Whisky, os dois aqui estão sentados porque fez bagunça, não foi? Porque fez bagunça, agora tem que pensar, os dois aí, o Whisky, que é o mais hélio, e o Wine. Os dois, de castigo porque fez bagunça, não pode fazer bagunça, entendeu? Agora vai ficar os dois sentados aí, encostado no outro porque brigou. Vocês dois não podem brigar, ok? Ei, Wine, tá ouvindo eu falar? Então tá bom. Um beijo, papai, ama vocês, mas não pode brigar, tá bom? Beijo.